E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Will Verso e esteja bem-vindo pra mais um novo vídeo brabo aqui no canal e dessa vez mais um episódiozinho aí de Mushoku Tensei pra vocês mas antes eu peço pra vocês deixarem o seu like, se inscrever no canal e assinar o sininho e é claro, se tornar membro também pra você tá recebendo benefícios imperdíveis todos os episódios de Mushoku Tensei já estão disponíveis nas vozes pros membros de Prata Superior e vai estar chegando também ao longo do período que eu estiver publicando vídeos antecipados aqui no YouTube também então tem bastante benefícios além de outros, muitos outros animes pra vocês verem nas vozes dos animes que a gente vê lá na Twitch então é o melhor momento pra você se tornar membro e tá apoiando o canal, beleza? Sem enrolação, tenha um ótimo react Bora lá, episódio 21, bora lá de play! Do nada ele tá cuspindo sangue? Será que é o Rugerdi? Será que aquele ali é o Rugerdi? Tô achando que é o Rugerdi, hein? Tô achando que é o Rugerdi, hein? Ele tava caído? Pera, o quê? Ele tava caído? Aonde? Verdade, eu não tinha visto essa cena! Eu não tinha visto isso aqui! Eu não tinha visto isso aqui! Então pera! Eu não tinha visto ninguém que é não! Bora! Salve Will! Salve Robson! Tchau! 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 Dragão vermelho. Nossa, a Eri tá muito braba, né? Eri, mano. Para de falar, Eri. Eri é de Boku no Hero. Nossa, muito braba. Eri, mano. Que eu dizer que... Que você cresceu. Cresceu mesmo? Mas, gente, espera um pouco. Eu ainda nem ganhei de você. A Eri esteve... Realmente. Evolução gigante mesmo. Minha personagem preferida, mano. Vem cá, Rudeus. Isso não é um sonho. Quem imaginava que a Eri seria... Ela tá pedindo um beijo? Um selinho? Mano, ele foi no lugar... É só mula. Ai, pelo amor de Deus. Quem diria que, tipo assim... A menina chata do começo lá, que eu achava chatona... Se tornaria a minha melhor personagem do anime. Até então, pelo menos, né? Mas eu acho que não vai mudar. Não tem o quê? São 24 episódios, né? Esse é o 21. Volta... 4. Contando com esse, né? Salve, Bakuga! Até agora, nada de zane. Cara, pra ter botado o Rujed pra dormir, a Eri e o Rudeus junto... O cara tem que ser muito pica, mano. O cara tem que ser muito pica, mano. Vocês não estão procurando de estátua? Ué? Não tem nada. É invisível, será? Por isso que deu problema. É esse. É esse, cara. É esse, cara. Por que que eles estão paralisados? É muito poder, tipo? Por quê? Por quê? O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso? Nossa. Não sei, eu não reconheço. Escuta, que quem é você? Você sabe o meu nome. Como é que você sabe o meu nome também? Eu esperava encontrar vocês aqui. O que seja. Ele tá parecendo o Cleima de Slime, né? Agora. Mexe. O que você tá roubando, o Rudeus? Ninguém te perguntou, cara. Eu já ouvi esse nome. Já foi... Osted? Eu acho que já falou esse nome nesse anime. Não lembro quando. Não é da sua conta. A propósito. De qual menagem você vem? É filho de quem? Eu sou filho do Paul Green. O Paul não queria ter um filho. Apenas duas filhas. Que cara grosseiro. O Paul tem em Mise Filhaca. Mãe. Mas o que você sabe que o Paul tem duas filhas? Tá mexendo com coisa perigosa. Do nada, mano. O que que é isso? Caraca. Esse cara deve ser muito poderoso. O que? Nossa. Esse cara vai ser muito pica. Olha. Ele... Mano. Ele... Tá preula. Nossa. Nossa. Carceta. Não vou até repetir. Mano. Ele prensou aqui. Pum. Mano. Virou Blade Blade. E olha que nem começou Blade Blade. Blade Blade é só depois do próximo episódio. Nossa. Você condenou geral, meu Deus. Você condenou geral, meu Deus. Não, não, não. Nossa. Ela vai tomar. Nossa. Só uma, velho. Foi só esse encosto que fez ele sangrar desse jeito? O que que é Deus Homem, mano? Deus Homem, será que é a consciência lá? Quem conversa com ele lá? Não faz nada, Eris. Caralho. Caralho. Só quem te deu esse poder. Já basta. Distúrbio mágico. Você é astuto. Não desiste, não, Fih. Desiste, Fih. Vai morrer. O que é isso? O que ele inventou? Não vai me dizer que vai levar, vai ser igual aquela carta do Yu-Gi-Oh que manda de volta. Tem uma carta no Yu-Gi-Oh que manda de volta, eu acho. La Paz. Não é a primeira vez que fala de La Paz. É furar ele. Mano. Como assim, cara? Tudo porque você quis falar demais. É, a gente sabe que ele não vai morrer. É, a gente sabe que ele não vai ficar morto, né? Mas a Eri, velho. Aqui, Eri, mano. Eres. Eres surtando. Vovô tá em outro lugar agora. 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 Só dar uma pequena pausa pra falar. Eu acho que aquela cena do início não precisava. Eu acho que eles nem deveriam nem ter mostrado, mano. Porque, tipo assim, na hora que levantou ele, eu falei, vai furar ele. Porque ele tinha mostrado que tinha furado alguém no começo. Então, baita spoiler, hein? Baita spoiler. Mas, enfim. O episódio mesmo te deu spoiler. Me deu spoiler. Por isso que eu falei, vai furar ele. Furou. Porque já tinha mostrado, tá ligado? Deveria nem ter aquela cena no começo. Olha lá. Ele tá com um rombo no peito, mano. Esse cara vai reviver ele. Né? Esse cara vai reviver ele. É que é sem íntimo de todo mundo, Rudeus. Burro pra caramba, mano. Agora eu entendi o comentário, Cássio. Frieza perde a luta. Ah, ele é o deus-homem mesmo. Será mesmo? Ele também é um daqueles mais fortes, né? Sete mais fortes. Será que ele é o mais forte de todos? Você, ele lembrou. Olha o gatilho vindo. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Mas está desaparecendo desde que ele resolveu raspar a cabeça Mas por que? Porque o ablasto é cabelo verde É assim que a gente se funciona? Eu não gosto de nada desses parâmetros É estranho, é muito estranho, tipo, ele corta o cabelo e... ... sobre ele e está desaparecendo porque ele conheceu você Preconceito contra ele e ainda está bem enraizado Mas ele pode superar, senhor É assim que a gente trabalha em mim Então, por que a gente não foi? Pelo menos, parece que não, né? Do que vale também? Você está morto Né? Né? Bom, o melhor do sério Como é que se pera? Não ganha não O rostério é o mais forte deles Mesmo que ele tenha todas aquelas atuações Ele me dando Ele é? Mas eu pensei que o deus Era que era escutado como número 2 E eu não ganho O deus técnica Mas se eles lutassem para valer O rostério daria uma surra É o suficiente para arregaçar este mundo em mim Mas é claro que as maldições o impedem Só um detalhe Eu acho muito estranho Por que todo anime Quando o cara É Obviamente é censura, né? Mas até mesmo Eu nunca vi Não sei se vocês já viram Sempre quando o cara É perfurado Tipo, sempre tem Uma bola preta Sabe? Vocês já assistiram algum anime Que tipo, mostra realmente Pelo menos os órgãos, né? Porque Não é para ficar um preto É tipo Pelo menos era para aparecer O que está atrás, né? Ou então pelo menos A carne, sabe? Os órgãos saindo para fora Alguma coisa Vocês já viram algum anime assim? Eu não Sempre essa bola preta Você ouviu eu não lembro Não Até porque Eu morri Não é verdade Ah, então é por isso Que jogou tudo Para os árabes E o povo E o nosso primeiro Naquela época Eu pensei que tinha uma E você sabia nada Sobre as coisas Eu acho que é a vida É só tivés Na verdade Eu não considero Eu vou ter conseguido Uma segunda Nem você ainda tiver Nossos perigos É É isso, eu acho Bom Kimetsu Eu acho que é verdade Kimetsu, né? Na parte do Hengoku Vai reviver ele, quer ver? Sabia Sabia É a única coisa Lógica É a única coisa Que poderia acontecer, né, mano? Deixa eu só apertar a pausa aqui E a casca no chão Sabia, velho Mas isso é roubado, né? É sempre assim Todos os Mano Isso aí já não é Isso aí já não surpreende Mais nenhum anime, né, mano? Eu acho que o único anime Que tipo assim Mas mesmo assim Foi o primeiro também A apresentar Eu acho isso O único anime Que matou o protagonista E ele não voltou No mesmo episódio Ou no episódio seguinte Foi Dragon Ball, né? Que matou o Goku E ele foi lá Correndo a serpente Agora Boruto Morreu Reviveu no próximo episódio Itico morreu Reviveu no próximo Todos os animes Que o protagonista Morre Ele volta no próximo Tipo Ou no mesmo episódio Então tipo Eu nem acho Mais impactante Sabe? Eu achei foda Da forma que foi Mais impactante Foi foda Porque o cara É muito bolado Mas agora Eu não fico mais surpreso Tipo Ah, o protagonista morreu A gente sabe que não morreu De verdade Mordeu Toma e volta Nana Nana Salve Wesley A cama HQ Nunca assisti Que bom Que não mataram O Jared, né? Porque ele não ia ter Um deus Para ressuscitar ele, né? Foi foda A cena da Eri Arrastejando até ele O deus não foi revivido Se ele não for revivido Ele foi curado Antes de morrer Porque ele estava com arrombo E agora não está mais um arrombo Não foi o deus Foi o cara lá Que cara lá? O branco? Mas ele é o deus Ele não é o deus dos humanos Pelo que eu entendi Ele é o deus, velho Bruno Salve, Bruno Pera, a Elis falou? Pera Acho que eu não estava Prestar atenção Tá, eu não estava Prestar atenção Foi mal O cara mesmo Que fez disso Curou? Oxi Bipolaridade, hein? Caraca, eu fico impressionado Como eu sou, né, mano? Eu estou assistindo o trem aqui Passa o trem na minha frente Passa no meu ouvido E eu não consigo absorver Eu tive que voltar E para entender Porque eu não tinha escutado Sei lá o que aconteceu Enfim TDA Déficit de atenção É, tipo Eu acho que eu estava Começando com o chat Que eu não escutei nada disso Por isso que eu comecei A pausar agora, né Sempre que eu vou falar Porque às vezes eu perco Então ele não morreu De fato Beleza Pô, mano Dá um desconto Ele está todo regaçado E você também Nossa senhora Ela está forte Will sendo Will Exatamente Bom que vocês já estão Acostumados, né Ah, fofinha, mano Ah, mano Muito legal Esse episódio Bem que vocês falaram Que era hype, né E o Shoko Tensei Parou de ser Tem um tempinho Que ele não Está sendo, tipo Como que eu posso falar Problemático, sabe Já tem um tempo Que ele Caraca, susto Caiu o livro aqui, velho Está um tempo Que ele não está Sendo cancelável, né Tudo bem Que o Rudeus Tem umas atitudes Mais ou menos ali Uma aqui Mas nada como No começo, né Então Tipo assim Está muito mais prazeroso Assistir E não ter que ver Umas cenas Igual aquelas cenas Que eu falei Quem assiste aqui Desde o início Sabe qual que é a cena Mais desconfortável Que eu já assisti Na minha vida Na live Então Tipo assim Não está tendo mais coisa E eu espero que nem tenham mais Sabe Assim está muito bom Mano Olha a vibe disso aqui, mano Véi O Shoko Tensei É muito foda, velho É muito foda Tirando os BO Os problemas É muito foda A construção A animação O bagulho Tudo muito foda Continue assim Muito foda, velho Você é louco Esse episódio foi muito hype mesmo Bem que vocês falaram